Então fala pra mim, qual o teu nome e teu produto? Eu trabalho numa... Ana Paula, isso. Eu sou você de uma empresa de dermocosmético, produto de beleza. Tá bom. Dermocosmético, pra mim, já é ex-briefs. Certo. Tá? Então, mas eu tenho uma ideia do que é, óbvio, né? Mas eu não sei profundamente. Quem é o teu público? Mulheres entre 26 e 40 anos. Na verdade, eu tenho dois tipos de público. Eu tenho o Comercial 2, que é muito forte, espetacular na empresa, desde 96. Nossa. Melhor. O meu problema hoje está no Comercial 1, no marketing, já entendi que é no processo. Tá bom. Então, assim, clientes mais antigas, né? Que são clientes que acompanham a gente, que é o Comercial 2, que é muito forte. E tenho agora essa nova onda, na verdade, desde 2015, que a gente trabalha com o Instagram, de mulheres mais novas, de 26 a 40 anos, que é a média, 45 anos. Tá bom. Então, digamos que você vai vender para uma dessas mulheres. Certo. Como que você vende? Qual é o teu funil de vendas, hoje? É o WhatsApp. O WhatsApp. Ela se descobre no Instagram e vai para o WhatsApp. Exatamente. A influenciadora, a gente tem uma equipe aí de umas 19, 20 influenciadoras, que faz a propaganda do produto, arrasta para cima, cai numa equipe de WhatsApp. A gente tem uma equipe de 12 vendedores que trabalham por WhatsApp. 12 vendedores. Legal. Sim. Qual é a capacidade de atendimento de cada uma? Uma média de 200 ligações por dia. De cada uma? Não, de cada uma. De cada uma. Cada uma atende 200 ligações? Não, não é ligação. Essa parte, a venda é toda feita por WhatsApp. Tá bom. Inclusive, são seis... Gente, microfone. E seis... Peraí, microfone. São seis ouvintes e seis... Peraí, peraí, peraí. Sim. Então, obrigado. Então, você tem 12 meninas que cada uma, elas atendem 200 mensagens... Por dia. Por dia de WhatsApp. De gente que está chegando. De gente que está chegando. Então, a pessoa arrasta para cima. A gente tem uma plataforma já com todas as respostas, na verdade. Toda essa parte do script, das objeções. Que aí o vendedor vai lá, copia e cola mediante a pergunta do cliente. Tanto que nessa equipe eu tenho seis surdos. Que não ouvem, não falam, né? Não ouvem, não falam. Então, é uma equipe de 12 pessoas que trabalham. Muito legal. Muito legal. Eu acho 12 muito... Qual é a tua taxa de conversão? Baixíssima. 3%, 5% num mês espetacular. É porque eu acho que você está indo além da capacidade de atendimento, tá? 200 é muito. 200 é bastante. Então, considerando que não existe o contato telefônico, aquela coisa que você precisa parar, dar atenção para o cliente responder tudo. Não que no WhatsApp não precisa. Mas é uma coisa mais rápida, né? Então, ele já tem ali na plataforma tudo o que ele precisa. Tudo. Qualquer uma que você imaginar, ele já tem, é copiou e colou. Então, é uma coisa muito dinâmica. Por isso que ele consegue atender um pouco mais. Até 2015, que nós começamos a vender pelo Instagram, era uma conversão maravilhosa, de mais de 20%. Agora, com essa questão do Instagram estar qualificando, né? Para quem vai os anúncios, aí ficou um pouco mais difícil. E é atrás disso que a gente está procurando. Tá. Então, você está me falando que, na verdade, o problema está na segmentação do público. Está chegando o público e não está tão qualificado. É isso? Não. Não. É que o Instagram, ele não está entregando. Por exemplo, nós iniciamos esse trabalho em 2015. Peraí, você está falando de tráfico orgânico ou pago? É, orgânico e pago. Os dois, na verdade. Só que, assim, em 2015, o Instagram não fazia essa divisão que você explicou ontem muito bem, que foi um clarão, assim, para nós, né? Para quem hoje o Instagram entrega isso, entendeu? Então, antigamente, por exemplo, um dos meus sócios, ele é empresário de algumas dessas influenciadoras. Pode falar nome? Pode, lógico. Juju Salimene, Cintia Chagas, enfim. Então, lá no passado, em 2015, por exemplo, elas faziam uma postagem, tinham 300 mil visualizações. Hoje, elas fazem uma postagem e tem 100 mil, 80 mil, entendeu? Então, a gente está nessa dificuldade. Tá bom. Ok, entendi. Bem, na verdade, você está falando do, não é do tráfico pago, mas é do tráfico orgânico delas. Sim, sim, delas. Que está chegando para quem interage com elas, só que é influenciadora, não seriamente quem interage é um público pagador para o teu produto, né? Sim, sim. Antes, você meio que pegava um volume muito maior, tinha gente que comprava. Hoje, o volume é menor. Tá, entendi. E quais são os benefícios, quais são as características do Dermocosmético? Do meu Dermocosmético, a característica, né? Característica. É um produto para rejuvenescimento facial, tá? Ele é todo natural, orgânico, extrato vegetal de hibisco, matéria-prima importada, e ele promete o rejuvenescimento de 5 a 7 anos, usando o produto aí no período de 6 meses. Tá, isso já é benefício, já. Ah, tá. Então, não, mas é, eu estou, mas tudo bem, é só para a gente dividir. Hibisco. Hibisco? Extrato vegetal de hibisco. Extrato vegetal de hibisco. Isso. O que que é um hibisco? É uma, é uma planta. É, planta. Importada, é, a gente traz esse produto da Itália, é envasado aqui no Brasil, mas ele vem da Itália. É, ele substitui o ácido, o abrasivo, que é muito comum hoje, né? Nos procedimentos estéticos. Então, assim, qualquer procedimento estético vai num ácido, num abrasivo. O extrato vegetal de hibisco, ele substitui isso sem agredir a pele. Então, quer dizer, o benefício do extrato vegetal do hibisco é, ele substitui o abrasivo, logo, não agride a pele. Exatamente. Legal. Esse é o benefício. Sim. E não agredir a pele tem que consequências positivas? Ou agredir a pele tem que consequências negativas para essa mulher? Então, o ácido ou abrasivo, por exemplo, que é o mais comum usado hoje nas clínicas, enfim, de clínicas, né? Estética. Ele envelhece a pele. Então, se você quer fazer, por exemplo, um dermaroller, ou se você... Talvez eu esteja falando até bobagem, tem pessoas aqui que podem me ajudar até em relação a isso. Mas essa é a substituição. Então, assim, quando você faz um tratamento da pele, que você passa um ácido, você tem um aspecto mais envelhecido para a pele. Isso agride a pele, prejudica a pele. O extrato vegetal de hibisco, não. Entendi. Então, quer dizer, o dermocosmético, ele tem o efeito de um tratamento que a pessoa faz, porém, sem agredir a pele. Sem agredir a pele. Legal. Isso é um benefício. Certo. Tem uma campanha que eu gosto muito, que é uma campanha que foi da Empiricus, que eles falavam da poupança 2.0, que era liquidez de poupança com rendimentos 80% maiores. Por quê? Porque a gente sabe que a poupança tem liquidez, mas não tem rendimento. A poupança 2.0, que era um fundo de ações, tinha liquidez da poupança, mas não tinha o baixo rendimento. Tinha um rendimento muito maior. Então, quer dizer, você vai ter o efeito da sua pele... Qual é o efeito que um cosmético comum dá na pele? Estica a pele? Cosmético comum com abrasivo? É. São vários, existem milhares, centenas. Promove a limpeza de pele, promove a esfoliação. Limpeza de pele, eu sei. Limpeza de pele. Então, eu sou ignorante, por isso. Tenha paciência comigo, por favor. Então, quer dizer, a limpeza de pele que você conhece sem agredir a sua pele, promovendo o rejuvenescimento de 5 a 7 anos no espaço de 6 meses. Exatamente. Então, quer dizer... Tem outros ativos no produto, como o DMAI, colágeno, enfim, que preenche rugas, linha de expressão, etc e tal. Tá bom. Então, eu gostei muito do... Assim, eu adoro isso, né? Então, eu já fico viajando aqui no como seria uma cópia para isso. Uma cópia quer dizer um texto persuasivo, né? Alguma coisa do tipo... Imagina uma coisa do tipo... Você lembra quando você tinha 35 anos, 30 anos, que a sua pele era maravilhosa? Isso para mulheres acima de 40. E se você pudesse voltar no tempo, com uma máquina do tempo? Mas uma máquina do tempo é algo muito caro, é algo... Muito caro? Não, né? Não existe, né? Não tem como. É uma... Nem caro é, né? Porque não existe. Beleza. Estava pensando em outra coisa. Mas uma máquina do tempo não existe. Mas você sabia que agora existem cosméticos que são como uma máquina do tempo? Que fazem você rejuvenescer a sua pele de 5 a 7 anos em apenas 6 meses? Esses são os chamados dermocosméticos da empresa XYZ. Qual é o nome da sua empresa? Alobela. Alobela. Isso. São os dermocosméticos da Alobela. Por que que ele consegue rejuvenescer você de 5 a 7 anos num prazo de até 6 meses? Porque ele não agride a sua pele. Os outros dermocosméticos comuns, eles preenchem rugas, eles fazem a limpeza de pele, porém, eles agridem a sua pele pelos abrasivos que eles contêm. Os ácidos abrasivos que eles contêm. Nos nossos cosméticos, a gente usa extrato vegetal de hibisco que vem diretamente da Itália e que ele promove o mesmo efeito de limpeza de pele e preenchimento de rugas, porém, sem agredir a sua pele. Alobela, pra você ficar cada dia mais bela. Tá contratado, né, gente? Você entendeu? Entendi, perfeito. Então, toda comunicação é em cima de benefícios, mas eu puxei uma coisa de características pra dar um apoio, pra dar uma sustentação pro texto, que foi o extrato vegetal de hibisco. Sim. É uma coisa, é um pilarzinho de característica, mas o restante todo é benefício. Todo. Porque 90% dos produtos no mercado hoje, principalmente pra essa finalidade, contém todos os ativos. O DMAI, o COLAG, tudo que tem no Kit Revolution tem. A diferença é... Fazendo propaganda. A diferença é o extrato... Então, assim, existe uma coisa em especial que não existe, não tem no mercado, pelo menos aqui no Brasil, não. Tá. Que tem no Kit Revolution, que não tem em outros produtos. Muito bom. É, e essa coisa, você usou um argumento de autoridade aí que vem da Itália. Sim. Então, bem legal. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Bom mais. Bom mais. Você tá precisando aumentar as vendas da sua empresa? Então, eu vou te falar uma coisa. A melhor maneira de você fazer isso é você aumentar a taxa de conversão em vendas do teu time comercial. Eu vou dar um workshop de dois dias online e ao vivo comigo, ensinando como que você cria scripts de vendas matadores para o teu time comercial seguir. Se você quer saber mais sobre esse treinamento de dois dias online e ao vivo comigo, que vai custar apenas R$ 97,00. Fala o seguinte. Em algum lugar aqui nessa tela tem um botão. Clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento. É a nossa segunda turma. A gente faz uma turma por ano desse treinamento e agora vai ser a segunda turma, que é a turma desse ano. Então, clica no botão e vem pra cá. R$ 97,00. Workshop scripts que vendem comigo online e ao vivo. Vai lá. Clica no botão e vamos lá. R$ 97,00.